Enfim, o que a gente tava fazendo na última parte? Indo em direção às terras que o Império deixou desprotegida, provavelmente, né? Agora, meu amiguinho Urso Homem, você teve a chance perfeita de atacar os caras que não atacou, mano, não é isso mesmo? Deixa eu te dar uma ajuda financeira, mas você deve estar com mais dinheiro que eu, mano. Fraca? Toma aí, ó, nove mil dinheiro pra você. Que eu realmente não quero que você fique... Que você seja destruído, mano. Você consegue bater neles, velho. Esse exército é só campeão do Salteador, velho. Impossível não conseguir bater. Ih, Frick, você virou, cara. Meu, olha isso aqui, cara. Mano, eu tô quase te tirando daqui, porque, ó, chegou mais um exército full aqui, do Valmir, agora. Sério, velho? Você ganhou tanta batalha da última vez, velho. Não deve nem ter medo de recuperar seu exército. Ei, Mago, boa madrugada. Feliz Natal, beleza. Eu acho que eu vou ter que voltar pra recuperar seu exército, velho. Provavelmente a gente vai ter que sacrificar... Sacrificar... Sacrificar a Vox Gage no processo. Porque... Sério, não dá. Talvez eu possa ter que bater no exército do Valmir aqui. Mas aí tem o do Borys pra pegar o saco. Não vale certo, mano. Vamos abandonar ali. Tem que melhorar os exércitos pra gente conseguir brigar mais tempo com aquilo, que tá difícil, cara. A gente ganhou uma batalha ali. Mas foi no detalhe, né? Agora a gente poderia colocar aqui... É... Esse aqui liberar objetos, né? Ele aqui depois liberaria... Gramunhão... Né... Acho que o jeito aí de Guerreiros do Caos mesmo, pra gente poder melhorar esses exércitos do Ifrit, velho. Pra brigar nas linhas de frente. O Borys sempre fez os planos do Zang. Cara, ele veio aqui com três exércitos. Olha aqui, ó. Os três machucados que a gente bateu. É, eu procurei, né, velho. Um nome... Um modelo pra gente poder usar aí... Da... Da Senhora de Zlanesh. Mas, infelizmente, eu não tenho nada na oficina que esteja funcionando de modelo feminino pro caos. Mas eu procurei. Velho, a gente ganhou muita caveira pra gastar, velho. Calma aí, Itai. Corne... Vamos... Uma marca de Corne. Esse bem que Nurgle é da armadura. Vamos colocar... Nurgle. Eu já tenho alguns de Nurgle. Este daqui pode colocar... Nurgle também. Ataque de Veneno. Porque essas caveiras vai tudo do Ifrit, girl. Então... Nada mais justo. Força de Projétil alcança mais 10%. Força de Projétil pra esse cara que tem dano perfurante, meu amigo. Dano de Veneno também é chato. Aí fica perfurante e veneno. É, eu vou substituir, mas eu vou substituir esses salteadores aqui, ó. Eu não vou poder pegar tudo do guerreiro do caos ainda. Então eu tô melhorando esses aqui e os que eu não vou trocar, tá ligado? Aí, tipo, aqui tem 6 salteadores já. Esse aqui eu não vou colocar porque eu vou tirar ele. Os cachorros eu vou deixar por enquanto porque a gente não vai ter cavalaria. Vamos colocar a marca de Islanest pra ele ficar com o Spray Tarr. E esse aqui de Korn, não. Se um tem Stalker, o outro vai ter que ter também. Aí os caras só vão descobrir o que tá acontecendo quando a gente chegar muito perto. Imagina a beleza que se transforma nesse negócio aqui. Tem que testar esse negócio depois. Qual que é a beleza que vai se transformar? Os objetos. Aumentar a resistência magia dos aliados em volta é interessante. Mas eu tô bem tentado a pegar esse aqui de Nurgle, velho. Enxame de moscas. Causa dano e tira corpo a corpo de quem tá em volta. Vamos pegar esse aqui, velho, pra ver. Esse aqui também é muito bom. Uma marca de Korn. Mas eu acho que esse aqui... Se bem que ele é realmente enromada, velho. Eu acho que compensaria mais deixar esse aqui. Porque aí quando ele pegar menos de 50% de vida, os caras vão ficar o catiço brigando, velho. O que você acha melhor aí, Frit? Korn ou Nurgle? Para os objetos? Sempre tem um Boros pra ferrar os esquemas do Zang? Ah, sempre tem, mano. Devia ter o Boros de Kisleve ali agora. Korn? Beleza. Tá, a gente tá construindo um negócio aí. Aqui não dá pra melhorar nada. A gente tá construindo um negócio aí. Aqui não dá pra melhorar nada. Dá pra eu... Ah, já tô recrutando, beleza. E acho que é isso que dá pra fazer. Barson Lin, infelizmente, perdeu o exército por burrice ali na frente, né? E vamos ver se... Eu duvido que o Voxyrat vai conseguir segurar porque tá todo mundo machucado aqui de tanta batalha que teve, velho. Mas... A gente vê o que vai acontecer. A gente tá colocando o exército em Nordland também, né? Com essa da Suka mil buracos. Vamos recuperar aqui a torre de Krak. Que eles pegaram da gente. Caraca, vai guarnição só com um urso. Ahn... Eu poderia ocupar fazer um negócio aqui... Pode ser, pode ser. Minha velha, provavelmente vou perder Voxyrat. Por que não? Aí aqui a gente coloca... Esse daqui pra dar o mago de guarnição. Não! Suka, coloque... Pode ser esse aqui, pra dar armadura pra todo mundo. Ahn... A gente vai pegar desse herói também que... Acho que eu vou causando ele só pra fazer as ações dele. Depois pegar o Exalted Deathbringer, né, velho. Que o modelo dele é incrível. A guarnição vai estar pronta no próximo turno ali. Espero que o cara esteja indo pra onde eu pedi ali. O Ulfric. Mandei dois vassalos pra ajudar ali, velho. Esses Alpha aí vão ter que ser expulsos. Felizmente acho que a área de Kark tá em guerra com eles. Não. Mas eles estão em guerra com... Começa a se olhar aqui, né, velho. Eles estão em guerra com o Nagarond. Então eles vão ter um problema bem sério com o Malekith vindo da esquerda. Ao invés de querer atacar o meu vassalo de Urso-Homem pela direita aqui. Meu objetivo agora é ter todos os títulos possíveis de Senhor Lindário. Todos. Não vai ser difícil não, viu. Tanta gente vai atacar a gente. Mas é que tem limite. Infelizmente coloca um limite na quantidade de títulos que você pode pegar. Eu não achei mod que tira isso aí desse limite. Porque eu acho uma merda. Completamente desnecessário, velho. Você vai farmar todos os negócios e vai ficar roubado. Cara, não é que eu quero farmar tudo pra ficar roubado. Eu quero lembrar de todos os caras que eu derrotei, velho. Simples assim. Estou deveras explodindo, velho. Não dormiria agora nem se eu quisesse. Nossa, a gente com certeza vai atacar a Vox Grade. Deixa eu ver como é que está a situação aqui. Eles tem 3 cavalarias, 4 heróis. Eu vou tentar segurar, velho. Mas eu acho que a gente não consegue. Vamos lá. Ainda tem exércitos leves também, mesmo que a gente consiga. Tem cavalaria dos dois lados, né? Tem cavalaria dos dois lados, né? Você vai ficar incomodando esse grupo daqui que só tem um. Objetos aqui. Gigante. Trolls. Guerreiros. Caos Warriors. Caos Warriors. Caos Warriors. Haos Eden. Empe Oops, Onc! Jogue Onc! Deixe meio mali. Sim. Vamos a tocar. rai. Mano, eu. Vamos ver se as minhas funções de Warhammer estão afetadas após comer tantos. Eu diria que sim. Lá os atingirão. Mantenha os atingirão! Mantenha os atingirão! Mantenha os atingirão! Vamos lá! Não-vindos! Vem os atingirão! O que é que eu vou? O que é que eu vou? O que é que eu vou? Meu Deus! É hora de destruir! Oh Deus! Não persiga a cavalaria, por favor. Não fique parado para brigar com o herói. O que é que eu vou? O gigante está se divertindo ali. Deixa ele se divertir. Morteiro virou história. Sai fora daí que a cavalaria vai vir entregar de vocês agora. O que é que eu vou? Eu vi a cavalaria cair. Caos! 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 O único impostor! Não é só um azul! Ai, Deus! O que é que eu vou? O que é que eu vou? Ele é exaltado! No meio, o braço, cara! Exaltado, herói! Tomás! Slayer! Diga o que vai! Vou acelerar aqui até a desgraça acabar Iniciar ele deu um baile nas guerreiras do caos aqui É isso, adeus Voxgrade Beleza Hostilani, segura a cidade aí então Os despertos foram destruídos, tem uma coisa que não acontece com frequência Opa, achei que ia atacar agora Confio demais, velho Meus vassalos estão congelados ali por causa de Gelengrade, olha Três vassalos aqui não conseguem fazer nada Além de morrer Bom, se ele atacar são três exércitos contra um, velho Contra três, né? Três contra três Eu acho que pega todo mundo Olha aí, perderam Não, cara, o que ele ganhou, nem fudendo Nem fudendo, nem fudendo Meu Deus do céu, velho Como assim, os caras atacaram tudo isso no exército de Norsk, cara Que coisa mais triste, meu Agora é o caos Você é um deus? Você é um deus? Você é um deus? Nós somos os fãs Você tem meu poder Não vamos ficar muito longe Tira esse daqui Pode ser esses dois Não, não Não, não Para o caos Para o caos Sartorael... A gente não consegue desembarcar ali agora? Aqui devem estar os Trolls no pontão dos escombros... A gente está em guerra com os Trolls ainda? Estamos... Eles têm três povoados... Por que ele podia aceitar virar meu vassalo? Já que ele espalha caos também... Os Fimmer também não estão afim... E eu só tenho um povoado, que deve ser o dos Ermos lá... Aí não tem... O que fazer... Trolls... Nunca estão indo! Ninguém pode me atacar! Eu poderia começar atacando o Northland... Já que eles estão enchendo mais o saco... Feliz Natal a todos! Já recebeu um follow aí do Feliz Natal! Para você também, mano... Muito obrigado aí! Os Exércitos de Nordland... Que está aqui à nossa frente... Ele não está muito grande... Vamos dar um oi para ele... Que os Exércitos de Jeringrade estão lá atrás... Então aqui por enquanto não tem ameaça... Está todo mundo lá na direita... Não sei se eles ficam aqui... Cachorrada fica ali... Salteadores normais aqui... Eu sempre esqueço que eu posso fazer isso... Os Exércitos do Caos de Espírito podem cair mesmo... Os Exércitos do Caos de Espírito podem cair mesmo... Eles têm... Três Grupos de Arqueiro? Vambora! Vambora! Ah, é você dessa mania de querer se aglomerar... Kalashin! Obrigado pelo Follows! Seja muito bem-vindo aí, velho... Nem solta magia, velho... Nem solta magia... Que até chegar a esse alcance ali... Feliz Natal pra você também, mano... Com certeza! Tu já jogou Two Kingdoms? Não porque não é muito do meu interesse, mano... Meu bagulho tá aqui na... Na fantasia mesmo, velho... Vem, esses Salteadores com a Bason de Corners... O cara mata muito, velho... É um negócio surreal, parceiro... Vocês provavelmente vão correr pra trás, velho... Pra fugir dos... Dos projetos... Ou dos carinhas ali... Vem... 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 Eu só jogo comigo no... Dynasty Warriors... Inclusive tá em promoção, mas ainda tá muito caro, velho... Prostou, Blade Hunger! Há! Há! Find that tentacle! Surprised, motherfucker! Fá-lo! 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 Cháos marauders! Avia! Atáquem os mortais! Siga-lhes! Fá-lo! 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 Eles têm seus olhos! Ae foi sem querer mesmo! Era para ter jogado ali e o negócio veio aqui. Ok, esquece que eu vou devastar. Cálice do caos. Ter a força de um demônio em fúria significa matar em um só golpe. Habilidade de força demoníaca. Sorte infeliz. E carne regenerativa. Ruína dos humanos. Mate os todos. Que eles sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram. Conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes. Vamos colocar aqui... Pode ser os cães. Acampa aí. Dá para trocar mais uma galerinha aqui, hein. Deixe-nos corruptos! Deixe-nos corruptos! Deixe-nos corruptos! Eu queria saber qual é a melhoria desses caras aqui, velho. Os mestres salteadores. Vou pegar uns para ver. Warhammer sem DLC é ruim? Não acho, cara. Porque tem muito conteúdo mesmo assim. Assim, com todas as DLCs é maravilhoso. Porque você vai ter mil opções para jogar, né. Mas sem as DLCs você vai conseguir enfrentar as facções normal, velho. Eu procuro destruição. Eu procuro destruição. Após o caos. Bom, é isso. Vamos passar aqui. Bastante caveira para gastar, velho. É isso. Ah, é até bom que eu não gasto. Porque eu gasto nos guerreiros do caos e em outras coisas. Gastar em salteador já foi, né. O Uffre que vai chegar na cidade ali, dos caras. Muito bem. É bom que ele chega lá que... Tira a cidade deles. Ele disse que provavelmente deve estar dando algum dinheiro aí para atrapalhar. É, esquece. Chegou o covarde ali. Mas espero que ele siga o nome dele e saia correndo na próxima. Oxi, esse exército de Midland aqui. Esse cara está vindo se matar, foda-se. Des ideia. Vamos ver. Olha o parente aí do Boris. Nossa, a Ostland deve estar deserta, parceiro. Eu não sei como é que eu não estou atacando lá. Stirland veio aqui, cara. Meu Deus. É isso, Uffre, você e o Zoom vão ficar brigando com infinitos stacks aqui. Enquanto o passaralho dá a volta e bate no Império nas costas, velho. Só que os caras estão todos burros aqui, velho. Tu sempre faz live de Total War, mano. Sim, mas só de Warhammer. Boa, Ursober! Caralho, Ursober é muito bravo, mano. Ursober ali, velho. Meu maior orgulho de vassalo. É, no YouTube lá eu tenho mais de... Eu tenho 30 campanhas, pelo que eu vi esse dia que estava arrumando as prelícias. Tem 30 campanhas lá, mais ou menos, no canal, velho. De Warhammer. Caso você queira ver. Essa aqui também vai para o canal depois, mas é que eu não acabei ainda, né? E tem mais outros para postar ainda, que eu estou terminando de postar. Então, por enquanto, essa não vai. Mas é muito legal Warhammer, cara. Se você gosta de fantasia, é o jogo perfeito, mano. Ainda mais se você gosta de Total War também, né? Se você gosta de Three Kingdoms. Olha lá, a facção dos Trolls ali, né? Tem aquela cidade ali debaixo do Filadelo da Morte. O Pontão dos Escombros lá em cima. E provavelmente alguma mais na esquerda dos ermos ali. Por que o que eu vi? Por que o que eu vi? Por que o que eu vi? Próximo turno, dá para liberar as guerras do caos de armas grandes. Tá, deixa eu ver a melhoria da escada aqui que eu recrutei. Antigrande, alcance, perda de vigor e reduzida de liderança. Resistência a ataques à distância. Isso aqui é muito bom, velho. Para uma cavalaria leve. Queria saber que doença de Nurgle que faz os caras ficarem resistentes a ataques à distância, mas... Melhor não saber, eu acho. Patrulha... Por que tem uma patrulha aqui se... Eles nem tem a província inteira? É uma pena que eu não tenho monstro aqui. Meia foda que a patrulha também está no caminho, mano. E aí eu não vou conseguir atacar... E aí eu não vou conseguir atacar... E aí eu não vou conseguir atacar... O povoado, se ela não se mexer. Ah, faz o seguinte, vamos voltar aqui e deixar a Ingrid em paz lá, por enquanto. Eu vou para a destruição. Move! Se aquela patrulha não se mexer na próxima torneia, eu que vou me foder. Arroz! Os troços aqui... Vamos lá, expulsar os troços. Vamo lá, expulsar os troços! Não precisa deixar muito espalhado porque é troll, né? Ficar muito espalhado é ruim Vamos pegar esses troll Northcane de gila pra começar Eu não tenho armadura muito alta, mas dando perforante ajuda de qualquer jeito a bater nesse cidadão aí Os soviets! Arthur Ford! Seria bom pegar esse daqui, né? Esses são sinistros Vou deixar o Sartorel mais pra cá, preparado pra tirar a armadura deles O que é isso? O Cachorrada vem aqui por trás e franqueando os caras Pode dar esse aqui também pra tirar mais armadura ainda deles Vai pra 10 e aí eles não tomam dano Anarchy for all Eu vou lá O sistema merda O sistema merda Boa Ogilhem Ah bum Esse sistema henley Aqui tem esse aqui que não correu de vez, vamos dar uma perseguida aqui É o da Bilis, não, da floresta Pegue o estrelado da floresta aí, lindos, verdinhos E acabou, a liderança deles não é o Forge, não, então Sem senhor para buffar, acaba rápido O mais chato é esse aqui, por causa desse skill dele aqui Peguei muita resistência ali dentro dele, tiver alta Tá aqui, uh Liberar uns Sorks aqui pra atacar o terror Mano, eu vou liberar Vai virar meu vassalo mesmo Só pra atacar o terror aqui pra mim Exime agressor, superioridade de comando e astuce são necessárias no campo de guerra Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Vambora, trolls Trolls não, é, não ganhei meus trolls de vassalo, né, mas Fico feliz com os meus Orcs, por enquanto Bom, eu já tenho cara de arma grande Então eu vou trocar Embora demoraria só um turno, né E aí eu já libero escolhidos É a jeito de esperar de um turno pra atacar Eu já posso pegar um campeão aspirante Talvez até dois E sei lá Mais um desse Porque bancar escolhido vai ser difícil Aqui a gente buffa Alcanço de movimento e posição, tá bom Isso aqui é sempre útil As suas demandas As suas demandas Bandeira da fúria Marca de nergo Mataques encantados Eu vou guardar pra ver as melhorias dos campeões aspirantes Ali que a gente tá recrutando Tá aqui a gente tá recrutando mais um, né Daria até pra pegar Pega mais um Desse Daqui Tá, Nordland Deve ter exército aqui Porque faz tempo que a gente bate na deles O Midland deve estar recrutando alguma coisa Mas a cidade deles tá abandonada No momento É provavelmente que o Austin já tá aqui Os Barsomling ali agora Na direita Será que tem um cara com rosto de polvo nesse jogo? Rosto de polvo? O que é que tem rosto de polvo? Me falha a memória Caraca, mas tão vindo aqui com Um fodendo exército Batendo nesse aqui Nossa, velho Três morteiros Globardeiro Dois atratalhadores Dois berremotes Ok, vamos tentar se defender Mas vai ser difícil aqui Ou a gente vai pra cima Foda-se também, né O problema é como é que eu vou matar esse berremote, cara Eu não tenho de grande Ou eu vou pra cima O loucaço Porque eu não dou nem tempo Do morteiro dar muito tiro E a gente tem que encostar nele Eu acho que Eu vou tentar a estratégia Se não der certo A gente muda Então Salteadores Faço o que isso faz de melhor Vai lá e se mata Vai lá Que os deuses do caos Estão assistindo Enchem eles de orgulho Aê Uma hora o morterio deles vai ter que ficar Ah, deixa eu mostrar o berremote pra vocês, né Bichinho novo lá que veio daquele Que adiciona a quimera hatch Então o berremote é basicamente Um horror daninhada Mas ele tem mais cara de rato E ele é mais forte que o horror daninhada Então ele acha que é um tiro acima Da horror daninhada E lá vem tiro E lá vem tiro Aí desviaram igual um mestre, hein Chaos Marauders Great carnage Blood Death Deathlord Treble I will see them burn Yes As praias tempestuosas estão bem ocupadas com os nossos salteadores E eles nem estão se preocupando aqui com os lobos cercando todo mundo Aí eu peguei a ratatradora, peguei o mortero Tá bonito Tá bonito Morte causou pavor aqui na galera Parece que isso ficou aqui, vim pra cá Vem pra cá, persegui isso daqui Aqui Você pode ir para cá que tem só praga de pistola ali Se dá uma franqueada ajuda Aí estamos brigando com o berremot que é um probleminha né mas... Vambora Persegue aqui, persegue aqui Vem pra cá vocês Vem pegar esse daqui ó Nossa agora o berremot está dando pra caralho A briga estava de boa Mas agora ele deu dano Foda que tem dois aqui me caçando O berremot é perverso Vem para cá Aí já foi gente Vambora Opa 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 O morteiro voltou ali Vem para cá Vem para cá Fique Procure! Nurgle's Pestilene Glorie! Nurgle's Pestilene Glorie! Pegue isso, Wattles! Agora acabou! Vamos, time! Pega esse berremote aqui, velho! O berremote parece que ele tem mais que ele se enterra no chão. Aqui, ó. Teleporta a unidade para a posição selecionada depois de um tempo. Até 500 metros, velho! Você pode enterrar o berremote e teleportar ele para um ponto do mapa, basicamente. Achei curioso! Agora você está mais perto... Vem pra cá... Vem pra cá... Isso é o que o berremote fez! E vocês... Aqui já foi... Tentando pegar esse berremote aqui... O outro vai fugir, aparentemente. Esse aqui a gente mata. Que coisa OP! É, cara... O Skaven sabe como é, né? Os caras são bons em tudo, mano... No jogo, então... É meio difícil. Vamos! 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 Beleza! Tá, quase que o nosso general foi de base aí, mas... Sai ao vivo! Vamos! Sério? O que é isso aqui? Dádiva do Caos, da cor para cor... Mas 22... Foi para o nosso guerreiro do Caos. É, não consigo ver o que tem no exército dele, mas eu vi que não tem muita coisa. Mas vamos lá, né? De novo. Eita, porra! Aí os caras começaram a jogar, velho. Calma aí, meus queridos. Meus bacanos. Segura a emoção. O que que você tem aí? Um berremote... Tô vendo aqui que você tem um... Atratagradora, né? Bom saber, bom saber. Mas você devia ter entregado mais coisas, né? Pra brigar. Já que você tá tão afim de brigar comigo. Qual vai ser despoído? Eu bloqueio a alma da sua. Você vai ter um... 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 Por que não deu pra ver a corcentagem. Provavelmente ia matar meu general. Torona Horstead! O que é que você vai fazer? A honra do trigo! Sim! Morto Ful! Traga-nos para Panic! Eu sei! Pegue-los! 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 Vou matar esse exército inteiro, mas acho que não fugiu ninguém. Pegue-los! Quebra-muros? Caraca, bem! A morte pode quebrar muro, velho! Tá, felizmente eles não tinham um terceiro exército para me atacar, né? Opa! Como é que meu vassalo tá declarando guerra? Tá errado isso aqui. O turno tá no clã Angrund. O turno é do clã Angrund. Quem deveria estar declarando guerra é o clã Angrund declarando guerra neles, não o contrário. Mas tudo bem, eu vou entrar em guerra mesmo assim. Eu tenho guerra meio mudo, o que é mais uma? Nossa, a Arábia tá aqui em cima. É, tem os mods de trapaça e tal, tem vários nesse aí na oficina. O Ufric ficou triste que o cara chegou ali e vai se jogar no turbilhão ali. Mas aí você só ignora, né, velho? Mano, tem uma galera gritando aqui loucamente em alguma casa no bairro aqui, velho. Isso que tamo no natal, no ano novo eu acho que eu vou explodir o lugar. Não sei se você joga com um mod que não consegue ganhar no jogo base. Exatamente. Vamos fingir que é isso. O império deve estar muito sem ter o que fazer. Bom, aí tem mais um atributo pra você ganhar ali, Frit. O senhor de... Stirland. Que se eu não me engano dá corrupção... Pra facção controladora. Mas como a gente não tem povoado nenhum... Praticamente não vai ajudar muita coisa. Cê é louco. O exército do ursome tá brabíssimo. Só tem que deixar dois full stack agora pra ficar show. Boa, gente. Isso aí. Vamos atacar esses ratos aí, mano. Vambora. Vai, Varg. Pega a baia das lâminas aí. Só atacar, velho. Boa, caralho. Isso aí. Esse exército de alba eu não sei porque eles estão indo ali no fior dos trolls com exército tão pequeno. Bom, o mod que eu queria que a gente saísse ainda, mas eu não saí até hoje... É... Batalha customizada quando a facção tá no modo acampar. Eu adoro as batalhas de acampar do... Do Atman. É, roubaram seu atributo, Ivrit. Os Bairsonlings roubaram seu atributo, velho. Sinto muito aí. Juras aos deuses do escuro. Os juras finais são feitas por aspirantes que há muito tempo deram suas almas em troca do poder definitivo. Taxa de reposição de baixo é mais 5% e do crescimento de horda é mais 4%. A pergunta que eu faço agora é... Liberou o Deathbringer? Eu vejo seu atributo. Vamos ver. Pode colocar aqui de novo. Cadê? Espero que esteja funcionando o Deathbringer. Meu palpite aqui não está. Exalted Deathbringer. Não aparece. A menos que ele apareça aqui como... Exalted Hero, né? Minha olhos velhos veem. Ataca! Vamos falar sobre isso. Pingente de Islanesh. Esse pingente foi construído com a própria alma cristalizada do primeiro homem que foi seduzido por Islanesh. Olha só. O que que isso aqui dá? Velocidade de ataque corpo a corpo. Possuído. Almas que de fato foram abençoadas pelos deuses. Não são exatamente crias, mas ainda assim receberam muitas dádivas. Pode colocar aqui. Transmitação final. Daniária. Vamos pegar essa marca do Islanesh, né velho. Cadê? Pigente do Islanesh. Nada mais justo. Hummm... É, vocês estão bem fracos até, velho. Vocês estão sem força. Assim, dei força para um full stack, pelo que eu estou vendo. Não sei se vocês teriam algum exército aqui. Pode ser que sim. Não, vamos mexer para a salária primeiro. 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 Teodric Gausser com um exército extremamente forte aí, né? Chega a dar medo. Vamos lá, Teodric, brincar um pouquinho. É que o senhor do Mixon não aparece no multiplayer, é bugado, velho. Por isso que eu nem ativei na campanha que é para não ficar decepcionado. Todas vezes que eu testei, não aparece. Só os do Mixon, exato. Mas ele fala que o problema não é dele. Todos os outros aparecem normal. É que segundo o que eles falam, arrumar um mod para funcionar no multiplayer dá muito trabalho. E aí nem todo mundo quer perder tempo com isso. Como assim, Meg? Eu não entendi muito bem o seu ponto. Por que? Pessoal de Nurgle, jogue rápido! Certo! Trata! Comidação! Traga-nos no Kornick! Seja cuidadosamente! Tremble mortal Não é? Vem! Morona, todas as cordas! Vem! Eles vão se desistir! Vem pra cá, vem pra cá É, só acabar a gente no jogo que seja feliz, velho Sem problemas Covid-19 Eleva-se, Lázaro! 6, 5, 6,6 Chega Morona Horsthorn Perceba! Vem o sangue! Morona Rosemond! Cuidado! Os espíritos estão mortos! Morona Rosemond! Ah, mas sai aí, Meg. É que ele está há pouco tempo jogando Warhammer, né? Ele falou que é a quarta campanha dele, aquela que a gente está fazendo. Então esse esquema de você entender com que cada raça funciona demora um pouco para você pegar o jeito. E Skaven acho que é a segunda campanha dele. O que é que ele está fazendo? Seis piqueiros... Aqui tem nove... Vou deixar o Teodera aqui vivo? Tem um aqui... Morona Rosemond! O que é que ele está fazendo? Morona Rosemond! Norska! Norska! Persecçãozinha marota... Zero... Tem dois... Aqui tem onze... Tem dois... Tem dois... Tem dois... Tem dois... Tem três... Muitas opções... Entenda melhor. Tchau, Theoderic. Volte sempre. Mantenidor da paz. Essa é minha terra, não sua. Derrotou Theoderic Gauss. Ordem pública mais dois para cada guerra contra facções vizinhas. Bônus de investida mais 10%. Livro de Ashurem. Envolto em império de dragão ancestral. Esse setor marcando contém grandes conhecimentos sobre a conjuração e subjugação de feitiços. Terminando de matar aí. Adorno de obsidiana. A mera essência de um gênio confinado a obsidiana negra é suficiente para enfraquecer feitiços inimigos. Cria do destino. Cria do caos. Ex-campeões com dons mutantes recebidos no próprio reino do caos. Agora invocados de volta ao mundo mortal. Para espalhar o terror. Beleza. Vamos colocar aqui de novo. E agora acho que está na hora de chamar os pesos pesados. Acho que não vai aparecer ninguém para me incomodar em um turno aqui. Vamos chamar os pesos pesados. Vou trocar essa galera aqui. Três escolhidos de arma grande. Tira um desse aqui também. Pega mais um. Tira um desse. Pega um escolhido normal. Agora o bagulho vai ficar louco, velho. Minha renda também. Tá aqui o que eu vou fazer aqui, velho. Tem um exército food que esleve. Me marcando. Tem muito que eu posso fazer. Além de ficar esperando eles virem para cá. Eu não vou ter magia. Eu vou ter que brigar com três stacks. Pronto. Não vai ser legal mesmo. Mas já que os stacks foram para lá a gente pode vir aqui com o Ifrit. Mais uma vez. Melhor esse daqui. Com você meu consagrado. Ai veio até o senhor lindado deles já. Duvido se você consegue atacar a Milleheim, mas vai lá. Aí é minha renda, com certeza. Se tem uma coisa que não aparece junto é caos e renda. Acho que o Ulf vai morrer. Uma esfera querem atacar meus vozes. Mano, é muito estranho esse comportamento das facções do caos. Caraca, por que você não declara guerra nas facções da ordem? O mundo inteiro contra a gente já. Beleza, né mano? Tomara que você morra já em cima. Falou, Ulf. Boa noite, mano. O problema é que Sauron só tem aquela cidade ali em cima. Se eles perderem, acabou-se. Só queria que os homens saiam de classe guerra no império, não em mim. É o mínimo. Consegui fazer o exército de Ostland de recuar. Então agora eu só preciso me preocupar com o Dixleve. Aqui também está voltando, aparentemente. Mas eu estou só distraindo eles aqui, enquanto o Sartorel vai estar lá, atacando o terror. Bjorg, por favor, não perca sua cidade. Acho muito incrível como a Yara Total War funciona. Ou não funciona, né? Porque tem cada decisão maluca que ela faz de vez em quando. O olho se abre ainda mais. Os deuses do caos enxergaram o campeão, mas cada um tem suas preferências. Nergo deseja se temperar das terras ao sul, perfeitas para receber as pragas naus e bundas dele. Os anéis chamam o Mejo Géle do Norte, onde os indivíduos buscam uma cama quente. Eu vou aceitar o ferendo do Pai da Peste, velho. Tava bem mais longe. Agora é a hora que a gente queria aqui, né, velho. A benção tizente é a tempestade. Para esses daqui. Muito bom. É esse aqui que a gente coloca. Esse daqui. Que é a do fogo, né? Esse aqui é o relâmpago. Talvez essa tempestade seja aquela que a gente viu quando a gente tava jogando aqui no Pai do Ungry, hein? Que ficou explodindo tudo à nossa volta, velho. Só tem um jeito de saber, né? Eu poderia resolver o automático, mas acho que eu vou perder muita coisa desnecessária aqui. Esse reforço aqui tem pouca gente. Mas vamos ficar aqui para dar um oi logo para eles. Foi mal. Hum, aí você fica aqui. Chosen of the gods. Chosen of the gods. Acho que é válido dar uma mostrada nos escolhidos, né? Esse aqui são os guerreiros do caos normal, fazendo pose aí. Guerras do caos de armas grandes. E esse aqui são os escolhidos. Os caras com a armadura mais sinistra aí. Escolhidos. Guerras do caos. Tremble, morguês. Deliver Slaughter! Deliver Slaughter! Cores bloody glory! What? It is dark! Seize a blood! Chaos comes! Running! Kill them all! I think they are no magic! I have to kill those.. I can't believe! I have to kill them all! Is 저 who are... They are free! All will be destroyed! É difícil conseguir atacar os caras desses exércitos ali. Trabalho! Eu sou o deus! Correndo! Correndo! Opa! O Slaenys é perverso! O meu deus chamam? Trabalho! 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 Coloque tudo! Eu quero ver como é essa magia aí. O Slaenys, Tosa, não vai ser o resto da glória! Trabalho suas muitas glórias! Tome até destruir! Correndo! Tome! Tome! Brasileiro! Brasileiro! Tempestade! Tome de bola! Não sei se deu dano nos caras, mas essa é a benção utilizante dos colhidos de arma grande. Corgimon! Eles são tão poderosos! Tome de bola! Dirão! Os perigos são tão poderosos! Repelham suas guardas! Tome de bola! Tomem de bola! Acho que não foi tudo da magia não. Oh! Jesus! Nós estamos em perigo! Matem-los! Os deuses abandonaram-los! Todos estão excluídos e destruídos! Corre! Corre! Agora a Order Tide vai começar a sentir as porradas. Ficou lá mexendo o saco, né? Agora é hora do contra-ataque. Ficou lá mexendo!